Uou, ó Didi Raquel Vieira aí ó, tem que respeitar Gilbala não para, Gilbala dá um tempo Avisa pra geral que o grave tá batendo O médio tá no tal igualidade, nós tá tendo Isto em 2016, tô de volta pra vocês Porque o rei é rei, é rei né Porque o rei é rei, é rei né Porque o rei é rei, é rei né A paz foi preta, viu, não sei quem é que tá Mereza foi na linha, a gente é do meio do dia Antes de Raquel Vieira aí ó, tem que respeitar Avisa pra geral que o grave tá batendo O médio tá no tal igualidade, nós tá tendo Isto em 2016, tô de volta pra vocês Porque o rei é rei, é rei né Porque o rei é rei, é rei né Porque o rei é rei, é rei né A paz foi que o rei é rei, é rei né Como a paz foi na minha casa, a paz foi na me Até amanhã. E quando a paz foi na minha casa, eu já me Eu já me fico até lá Eu já me fico até lá Conecle.